Vírus e também sobre os policiais militares que ainda não tomaram a vacina. Em julho, o Portal T5 investigou e descobriu que mais de 400 policiais não quiseram tomar a vacina. Estamos já no início do mês de setembro e 300 policiais ainda resistem em tomar o imunizante, alegando questões ideológicas, religiosas e até medo. Nós fizemos esse levantamento e identificamos esses policiais que não tinham sido vacinados, mesmo sendo oferecida a vacina gratuitamente, diretamente aos que fazem a segurança pública na Paraíba. E começamos um trabalho de convencimento desses policiais e hoje nós reduzimos a um número de aproximadamente 300 policiais que ainda não tomaram essa vacina, pelos mais variados motivos. Enquanto isso, nós estamos fazendo alguns ajustes. Muitos desses policiais hoje, eles trabalham interno, dentro dos quartéis. Então, nós colocamos eles trabalhando em home office para evitar que esse homem aumente mais ainda a capacidade de contaminação, já que os policiais têm uma alta taxa de contaminação. Então, esses policiais, nós estamos ajustando eles às diversas funções que tem dentro da corporação e, ao mesmo tempo, tentando ainda, através do convencimento, levá-lo para vacinar. Os policiais se expõem muito, acabam se colocando em risco e, consequentemente, colocam em risco também a vida de muitas pessoas com essa questão da pandemia. É por isso que é tão importante a vacinação e é por isso que esse grupo foi colocado como prioritário. Agora, a gente fala...